É isso aí pessoal, é isso aí, estamos todos aflitos, né, com essa votação de amanhã. Quem, quer dizer, quem não, né, será que deu com os deputados, deputado não, será que os senadores vão fazer isso contra a gente? Será que eles vão se vender para prejudicar um país inteiro, gente, uma nação inteira e vão se auto prejudicar, né, porque eles serão também prejudicados, eles serão também calados. Esperamos que Deus, né, possa mudar, porque Deus também pode mudar a mente desses caras ali, pode bugar a mente deles na hora da votação, porque eu já vi isso acontecer muitas vezes na Bíblia, né. Mas se ele também não fizer, acho que ele tem poder para bugar a mente, porque esses caras estão todos vendidos, todos vendidos e venderam. O negócio é que eles não só se venderam, né, eles venderam as vidas dos brasileiros com essa venda. Se eles só se vendessem, estava tudo legal, porque não acredito que uma pessoa em sã consciência votaria em alguém que se diz comunista, graças a Deus. Não acredito, não acredito, conhecendo o que é os países comunistas, né, deixar um cara que se diz isso, ter todo esse poder, o cara pensaria mil vezes, né. Mas eu acho que alguma coisinha deve rolar ali por trás. Rapaz, e essa que está escrita aí é pesada, hein. Segundo o site Terra Brasil Notícia, investigação aponta conexão financeira do PCC-CV dentro da EGR. É a mesma que odeia o Bolsonaro, que o Bolsonaro é isso, miliciano, que é aquilo. Eles acusam o Bolsonaro de todo tipo de atrocidade. Mas quem estava tirando foto com a dama do tráfico, os locais que a dama do tráfico visitou não eram a casa do Bolsonaro, né, gente. Não eram mesmo. Vamos ver o que vai dar aí essa investigação, né. É aquela coisa, acuse-os daquilo que você é. Essa é a lei deles. Acusar sempre as pessoas daquilo que eles são. E essa é uma tendência da humanidade até, né. Acusar as pessoas daquilo que elas são. Infelizmente. Deixe seu like, seu comentário, o que vocês acharam do vídeo, se ainda não é inscrito. Dá essa força aí pra gente, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ver também. Fiquem todos com Deus e até mais.